E aí, gurizada! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Funk to Commander Black Ops, por muitos considerado o melhor Call of Duty de todos os tempos. COD lançado em 2010, ele trouxe aí a temática da Guerra Fria, né, da Guerra do Vietnã, por aí vai. Estados Unidos contra a Rússia, aquela parada toda lá, né, crise dos mísseis em Cuba, por aí vai. A campanha desse jogo é muito legal, mas no momento estamos interessados, é no multiplayer, vamos fazer o FTC. Vocês já sabem como é que funciona, né? Funk to Commander. Na verdade é um Road to Commander, que eu chamei de Funk to Commander, que vai do nível 1 até o nível máximo. No caso, eu acho que é 55 nesse jogo, eu não tenho lembrado. Acho que é 55 o Commander. Então, vamos começar, então. Ó, Net Open, aqui a gente pode botar as preferências de pesquisa aqui pra Locale Only, o que significa que a gente vai achar partidas brasileiras somente. Se eu deixar aqui, vai, vai assim ó, vai priorizar, como é que eu vou dizer, vai priorizar partidas locais, mas se não encontrar, vai encontrar partidas gringas, dependendo da conexão, né. E aqui, encontra o que tiver na minha frente, tá ligado? É interessante o Locale Only, no caso de tu tá num horário bom, assim, que tu sabe que tem muita gente jogando, por aí vai. Agora no Brasil deve ter muita gente jogando, então vamos lá começar. Sem mais perda de tempo, olha só, já encontrou uma sala aqui. Deixa eu ver como é que tá as configurações aqui do áudio. Tirar a voz... Ah, já tá no zero, beleza. Então vamos lá, vamos começar aqui nossa primeira partida do FTC Black Ops, tá? Meio que substituindo aí o FTC do Advanced Warfare, que não foi lá um bagulho muito legal, não. Inicialmente eu achei que o jogo ia agradar a longo prazo, mas enjoou rápido, tá ligado? E além disso, não é um jogo que eu consegui jogar muito bem, e isso com certeza influencia na minha vontade de jogar ele mais ou menos, tá ligado? Ainda mais nessa altura, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Sempre joguei os CODs, eu evoluí desde o início, né, desde o MW2, desde o World at War, né, que foi o primeiro jogo que eu joguei. Aí no AW eu não consigo fazer porra nenhuma. Isso não me agrada, tá ligado? Pode agradar algumas pessoas, mesmo elas jogando mal, mas eu, eu não curto muito. Então tá, vamos começar aqui com essa classe de corrida. Tem Lightweight, Steady M, Marathon, MP5K. Quem lembra? O cara lá. Nossa, um monte de carinhas. Pera aí. Aí, First Blooders. Ó, essa aqui tá com Steady Aim, então eu tenho que me cuidar aqui. Tenho que recarregar na hora certa, porque ele demora para recarregar. Eu gosto muito desse COD por diversos motivos. Um deles, por exemplo, é a dificuldade de pegar os perks versão Pro. Caralho, o cara matou todo mundo aqui, velho. Ah, bem que eu estranhei, meu. Vem, carinha, vem, carinha, vem. Pega essa canadinha, então. Vai. Tá, ele não morreu. Então vamos vir pra cá rapidão. Olha só. Nível 1. Dois alcançado. E aqui eu acho que vocês lembram como é que funciona, né, pessoal? A gente vai adquirindo dinheiro à medida que a gente vai ganhando XP. É assim que a gente consegue comprar armas novas. Caralho, tem que aumentar a acessibilidade aqui, meu. Tá muito fraquinho, não consegui nem virar o bagulho direito ali. Isso é interessante também, porque a gente tem que jogar bastante pra adquirir certas coisas. O mesmo cara que me matou foi ali atrás de mim. Vem cá, carinha, vem. Vai aparecer por aqui, né? Vamos ver. Aqui, aqui tá ele, caralho! Três kills seguidos! Meu Deus! Peraí. Deixa eu passar por aqui. Opa, é o mesmo cara? Ou é outro? Não, era outro carinha, mas ele estava usando a mesma arma. Tem um cara ali. Uh, Dolphin Dive! Deixa eu passar por aqui, ó. Acho que ele não vai me detectar, assim. Ó, talvez tenha alguns aqui, ó. Tem um detector de presença aqui, velho. Peraí, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá, carinha. Toma essa! Tava com um fiozinho de vida. Agora tem alguém nesse local aqui. Deixa eu esperar um pouquinho. Ó, tem um cara com um silenciador aqui embaixo. Vai, 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 vai. Cadê? Caralho, onde é que ele foi, velho? Ele subiu? Aqui tá ele. Ah, não! 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 Ah, mano, na moral, velho. Começou. Já começou! Esse COD é muito bom, mas ele tem seus problemas também. Tá ligado? Tipo... O Last Stand... Não é Last Stand. Como é que eles chamavam aqui? Second Chance. Second Chance nesse jogo é um perk extremamente irritante. Tá ligado? Então... É uma coisa a se acostumar. Não tem outro jeito. Peguei esse cara aqui. Acho que ainda tem uns carinhas ali em cima. Deixa eu lançar uma granadinha. Toma essa! Nossa! Que tiro lindo de granada, velho. Opa, opa! Caralho, mano! Como que eu não acertei um tiro nesse cara, velho? Eu tava... Eu não tava mirando tão mal assim. Deu muito kick essa arma. Agora eu te peguei, finalmente. Os caras costumam subir bastante nesse lugar aqui. Aí tem que... É sempre bom... Eita, porra! Nossa, o que que deu ali? Deu um lag, velho. É sempre bom botar alguma Claymore ali. Porque os caras surgem ali de novo, tá ligado? Nossa! Muito difícil segurar o recoil dessa arma, cara. E o cara tá usando uma FAMASC e praticamente não tem recoil, né? Então... Vai, carinha. Sai! Sai! Ele tá ali ainda? Bom, vamos sair daqui. Caralho, velho! Como é que ele deu a volta tão rápido, cara? Toma! Tá. Eu ganhei um XPzinho extra por matar esse cara, por causa do Payback. E... Esse COD evolui muito mais rápido do que o MW-2. Com certeza a gente vai terminar o FTC aqui muito mais rápido do que o MW-2 tá demorando, tá ligado? Ó o cara lá. Onde é que ele foi? Aqui tá ele. Caralho, mano. Os caras tão... Esse... Esse louco pra matar aí tá me enchendo o saco, né, velho? Não sei se é ele ou o colega dele ali. Deixa eu dar a volta aqui, ó. Não, vai tu por aí. Eu vou subir aqui, ó. Tem uns caras subindo. Quer ver? Aí, ó. Esse aí tá com Final Stand. Tem que prestar atenção. O cara com Ghost... Não é Final Stand, é Second Chance, velho. Olha só. Tentou lançar um Tomahawk na minha cara, né, espertão. Ó, esse mesmo. Ai, dá... Nossa, velho. Toma essa. Só larguei, só larguei. Só larguei o bagulho. Fugir daqui, vai. Spy Plane. Não matei ninguém. Eu só peguei o Spy Plane, por isso que apareceu ali. Ah, velho. Por isso que apareceu os 100 pontinhos ali. Foi por causa do Spy Plane. Tá, lancei o bagulho aqui. Vamos ver. Se pega alguém, não pegou ninguém. Ó, eu vou dar a volta aqui pra enganar os caras, ó. Vamos ver se eu consigo pegar alguém aqui, ó. Esse gameplay aqui tá me lembrando... Eita. Ai, caralho. Ai, caralho. Foge. Nossa. Fiquei completamente perdido nesse flash. Esse gameplay tá me lembrando... O segundo vídeo do PC jogando. Nossa. Escapei, escapei. Aqui é um bom lugar pra botar um RCXD, velho. Vem, então. Ah, filho da puta. Agora os caras pegaram o... Como é que é o nome? O Black Bird. Nossa, eu tô até esquecendo o nome dos bagulhos, cara. Achei que era alguém ali. Acabou a partida. 14 barra 13, primeira partida. Uma bosta, não tem problema. Eu tenho que pegar outra classe. Outra arma. Eu não me dou muito bem com a... MP5K. Não é uma arma que me agrada muito, né? Em todos os codes, na verdade, ela sempre teve muito recoil, tá ligado? Vamos ver o que a gente abriu agora. Mano, essa dica aí de... De baixar pra zero o volume dos outros é... Como é que eu nunca pensei nisso, cara? Como é que eu nunca cheguei naquela configuração, mano? Quanto tempo eu me incomodei com esse chat, cara? Light Machine Gun Class Sniper Class. Ó, eu ganhei 2.200 COD Points. Eu posso usar eles pra comprar coisas. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, eu ainda não tenho Crater Class, então vou ter que continuar nessa... Nessas classezinhas padrões, ó. Só abre no nível 4. Eu subi para o nível 3 em uma partida. Nada mal. Então vamos agora jogar... Vamos continuar no Team Deathmatch, beleza? A gente não vai variar muito aqui no FTC do... Do Black Ops 1, porque... Eu gosto de jogar aqueles mesmos modos, tá ligado? Tem Deathmatch, Free For All, no máximo um Domination, quando eu tenho sorte. Eu não vario muito desses modos. Por pura opção mesmo. Tá, vamos ver. Eu ia dizer que a Sniper aqui nesse jogo é muito complicada, cara. Ela é... Ela é mais difícil do que qualquer outro COD que eu conheça, tá ligado? Isso sem contar o 1, 2 e o 3, eu quero dizer, né? Vamos agora de M16. Vamos agora de M16. Esse jogo é completamente diferente do MW2, por exemplo. Ó, eu tive que dar... Ó, 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 ó. Eu tô com o Last Stand, Final Stand... Ah, caralho. Second Chance nessa porra dessa classe, cara. Toma essa. Esse é um Perk que vocês nunca vão me ver usando. Tirando nesse momento, cara. É um Perk que eu detesto. Eu nunca vou usar ele. Bem na hora que eu falei, né, velho? O cara pegou um helicóptero agora. Eu não tenho nenhuma coisa pra lançar? Não tenho, né? Pegaram os cachorros também. Os principais killstreaks desse COD são os dogs. Esse helicóptero aí em cima. E o Blackbird, né? O SR-71. Sei, nem lembro, velho. Que é o perk... Que é o killstreak que mostra todo mundo no mapa em tempo real, né? Vocês já estão acostumados, não? Orbital V-7 e tal. Ok, pode matar a vontade, cara. Não tenho a menor chance com esses dogs, esse helicóptero no ar. Vou esperar os caras aparecerem. O cara tá tentando me martelar ali. É. Sem a menor chance. Aí, ó. Deixa eu pegar outra classe aqui, ó. Ah, tem as Customs aqui, ó. Mas elas... Elas são as mesmas das... Das classes padrões. A melhor coisa que tu pode fazer quando tem um helicóptero desses no ar é... Deixar que o can passar, tá ligado? Deixa que o can passar porque daí o cara perde tempo. Se todo mundo que morresse nesse helicóptero aí deixasse aqui o can passar... Ele mataria bem menos gente. Cara, olha... Nossa, olha o que eu fiz, velho. Que ridículo. Eu subi no bagulho, cara. Não queria ter subido no negócio. Provavelmente eles tão com um Blackbird no ar. O cara ali foi pro Second Chance. Que é uma... Uma merda de... De perk. Eles pegaram mais um Blackbird. Nossa, mano. Olha essa partida, velho. Deixa eu até sair dela aqui porque eu quero... Não quero perder tempo. Eu pelo menos cheguei no nível 4. Ó, cheguei no nível 4. Beleza, vamos criar uma classe. E aqui o Creator Class funciona basicamente da mesma forma que o MW2. A diferença é que tu tem que usar os Code Points. Tem que usar com sabedoria. Deixa eu ver aqui o que a gente vai pegar aqui. MP5. Tem M16. Por enquanto a gente não tem muita opção. Então vamos na MP5K. E aqui a gente vai comprar um Attachment. Deixa eu ver qual eu vou comprar. Deixa eu comprar o Silenciador por enquanto. Eu gosto de usar o Silenciador. Vamos ver os Perks. Por enquanto eu vou deixar no Lightweight. Aqui eu vou pegar o Slide of Hand, com certeza. E no Perk 3 não temos outra opção. Vamos deixar no Tactical Mask mesmo. Tactical Mask é um Perk muito importante nesse jogo. Só que pra pegar a versão Pro dele é muito complicado. É difícil. É difícil. Sabe por quê? Deixa eu mostrar pra vocês. Tem que pegar 20 kills com inimigos que tu usou o Flash. Tipo, jogou o Flash neles e matou eles. Contou. 20 kills com Concussion, né? Que é o Stun Grenade. E Nova Gas. Nova Gas é muito complicado. Porque ela é lenta. Os inimigos tem que passar pelo Gas. É muito bom pra Domination, na verdade. É bom tu esperar o cara surgir numa bandeira. Tentar capturar e jogar um Nova Gas nele. Depois, logo em seguida, matar. Mas é bem demorado. Mas eu acho legal isso, na verdade. Porque dá um desafio a mais pro jogo, tá ligado? Por isso que eu gosto... Nossa, os caras tudo me seguiram aqui, meu. Por isso que eu gosto de jogar esse jogo. Eu gosto de começar um Prestige novo nele. Porque pegar os Perks versão Pro é divertido. É desafiante. Vamos lá. Team Deathmatch Vila. As duas primeiras partidas foram uma bosta. Mas não tem problema. A gente tá só começando. E é claro que eu também não tô muito treinado, né? Vocês já sabem disso. É uma época diferente pra mim. Vamos lá. MP5K é melhor que um silenciador. Tá. Já comecei matando o cara. Nossa, Slider of Hand. Que delícia. Agora sim, velho. Slider of Hand é outro nível, cara. Tudo fica melhor com o Slider of Hand. Caralho, eu quase matei os dois ali em seguida, meu. Tá, vamos lá. Spy Plane. Três kills. O Black Ops 1 tem aqueles kills tricks clássicos de todo o COD. O Spy Plane é como se fosse o AV mesmo. Fácil de pegar. Só três kills. Ó, Nova Gas não. É o Willy Pit. O Willy Pit é tipo o... A fumacinha, tá ligado? Granado de fumaça. Se ligou nesse pre-fire maroto. Caralho, mano. Qual arma ele tava usando? Alguém, né? Cês viram a diferença do kick? Eu tomei um tiro e a mira subiu completamente. Mais do que ele já tava subindo. Existe um perk que tira esse kick. Na verdade, não é que ele tira. Ele diminui. Que é o Hardened. Acho que é Hardened o nome. É a versão pró dele que... Que diminui... Eu não sei se diminui bastante agora. Tem que botar pra... Pra ver como é que é. Ele diminui o kick que tu toma ao levar um tiro, tá ligado? Então eu vou fazer uma diferençazinha. Mas eu não acho que valha muito a pena usar ele. Deixa eu pegar esse cara que tá vindo aqui. Rapidão. Opa! Nossa, velho. Bom. De qualquer jeito, ó. A gente tá perdendo. Mas eu já tô jogando bem melhor do que nas duas primeiras partidas. Caralho, mano. Não sei se foi lag isso ou o quê. Demorou bastante pra registrar os tiros do cara, meu. Os tiros no cara, eu quero dizer. Vamos ver se eu consigo chegar nos caras aqui, ó. Caralho, é muito difícil assim, velho. É muito kick, meu. Eu desisti até. Toma essa. Esse cara tá vindo aí, ó. Tá vindo. Toma! Mano, a música no... Caralho, eu fico... Eu fico querendo falar Ghosts por algum motivo. A música no Black Ops 1, ela não me incomoda, tá ligado? É diferente do... MW2, MW3. Eu acho bem irritante a música lá. Mas, eu posso muito bem tirar a música, se eu quiser. Existe uma opção no Black Ops 1 que pode tirar completamente a música do jogo. O cara morreu ali do meu lado, ó. Acabou a partida. A primeira partida foi uma bosta. A segunda foi horrível, pior ainda. Mas a terceira foi decente. Só que eu peguei todas as partidas pela metade, né. Daí fez... Tá fazendo diferença aí na duração do episódio. Mas, por enquanto, não tem problema. A gente jogou três partidas. Agora, a gente vai jogar um Free For All. Só pra início de COD. Esse COD é muito bom, cara. No começo, eu sofria com ele. Quando ele lançou em 2010, é um COD que me irritava muito. Porque eu tava acostumado com a facilidade que é o MW2. O MW2 é um COD muito mais fácil do que o Black Ops 1. Pelo menos na minha opinião. Eu ralei no início desse jogo. Eu me dei muito mal no início. Mas depois, ao longo do tempo, eu fui gostando dele. Vamos dar uma olhadinha aqui no Crater Class. Eu tenho agora 2.000 COD Points. Deixa eu ver o que eu posso botar aqui, ó. É interessante que tá tudo liberado aqui, ó. Dos equipamentos. Com exceção das armas, né. As armas, elas demoram um pouquinho pra abrir. Tu precisa pegar nível e points. Pra abrir as armas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos... Nos bagulho. Deixa eu sair aqui da sala. Pra gente não entrar em outra partida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. Letal. Tem o famoso Tomahawk, que é muito legal de usar. Se pá, eu até use ele bastante nesse FTC, porque eu acho divertido. Deixa eu ver os outros aqui. Bom, já gastei meus pontos agora, né. Vamos continuar assim. Sai pra lá. Vamos pegar uma partida de Free For All. Cadê, cadê, cadê aqui? Os caras acham que vão dar Join em mim. Mas já tem uma partida aqui, ó. Não, agora os caras vão dar Join mesmo, ó. Só que eles não podem dar Join estando em Party. Free For All não permite Party. Então, quando começar uma partida aqui, a gente continua. Ó, vai começar uma partida aqui, ó. E antes disso, eu vou aproveitar e falar um pouco sobre os contratos. Ó, só pra dar uma olhadinha rápida. Vocês viram aí, ó. Se eu conseguir completar aquele challenge ali, de matar 15 bonecos sem morrer, eu consigo 400 COD Points e 4200 de XP. Então, assim, ó. Eu acho muito difícil que a gente fique estagnado nesse FTC, porque o nível vai subindo mais rápido do que o MW2. Mas se precisar, a gente pode começar esses contratos. Eles dão bastante XP. E é divertido fazer o que eles indicam. Matar 15 bonecos sem morrer não é nada muito difícil, não. Vamos lá, então. Aqui a gente pode começar matando os caras, não tem problema. Caralho, mano. O cara tá tentando usar sniper. Caralho! O cara me acertou. Deu azar, hein? Deu azar! Tá, vamos ver se ele vai continuar jogando de sniper. É um cara que a gente já viu aí nas partidas anteriores. Com certeza ele vai querer fazer bonito para aparecer no vídeo. E matei a segunda vítima. Ó, aqui tem... Quatro inimigos. Vamos ver se eu não demoro muito pra achar eles. O problema é se... Se o mapa é muito grande e tem muito poucos players, né? Nossa, não sei o que eu fiz ali, mas foi bizarro. Tá, já vem um carinha aqui. Vem cá. Eita, porra! Ah, é outro carinha, ó. Eu até pensei, mano, o cara tá com... Tá com sniper e granadeira? Como assim? Granadeira no Black Ops. É muito fraca. Ela mata, mas é muito fraca. Então, nunca é recomendável o uso de granadeira a partir do MW2, tá ligado? Ela ficou mais fraca, não adianta mais, tá ligado? Então, toma essa. Opa! Agora eu me lembrei que eu tô com... Toma, Hawks. Uh, rapaz! Não foi nada difícil. Primeiro kill de tomar Hawks. Quem sabe a gente não retorna com aquela coisa clássica do primeiro FTC, né? De dar umas Tomahawk-isada. Ah! É, mudou de arma, né, rapaz? Com a Sniper não ia dar certo. Vamos nessa. O Tomahawk no Black Ops eu acho muito mais fácil de usar do que... Puta que pariu. Do que a Train Knife. Eu não sei por quê. Por algum motivo é mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo pegar o cara que tá ali na frente. Nossa, velho. O cara tinha total vantagem, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar ali, ó. Agora, vamos falar um pouco sobre o som do jogo. Tá? O som dos passos é alto no Black Ops 1? Não! Na minha opinião, é quase impossível ouvir os passos nesse jogo. Então isso nunca vai ficar ao meu favor, cara. Eu não vou nem me dar o trabalho de pegar o Ninja Pro. O Ninja Pro é... Seria o perk que me ajudaria a ouvir os passos, mas... Caralho, mano! Ah, ele me viu. Ele seria o perk que me ajudaria a ouvir os passos, mas... Mesmo com esse perk ativado, a gente não consegue ouvir porra nenhuma. O cara tem que ficar muito parado e prestar muita atenção pra tu conseguir ouvir os passos, tá ligado? É muito difícil. Não rola. Tá, vamos lá. Caralho, velho! Deixa pra mim, porra. Eu tô com o Tomahawk, deixa pra lá. O cara tá matando o geral ali. Tá, deixa. Vamos continuar aqui. Assim, até existe a possibilidade de ouvir passos... Caso a superfície seja muito estrondosa, tá ligado? Tipo... Nessas passarelas aqui, por exemplo... Elas fazem muito barulho, tá ligado? Daí é muito mais fácil ouvir os passos nesses locais. Mas eu nunca vou contar com isso, tá ligado? Não é algo muito recomendável, não. Ficar confiando no som dos passos. Ah! Deixa eu me recuperar, caralho! Vamos ver se eu consigo alcançar o cara. Esse maluco que me seguiu, ele joga bem. Começou com um sniper, mas viu que não ia dar certo e pegou uma arminha decente. Caralho! Olha esse cara, velho. O cara joga muito, velho. Caraca! Ih, o cara tá com 900 kills já. 900 kills. 900 pontos já. Ai, meu Deus! A chance de eu vencer esse full-for-all é muito baixa. O cara... O cara se deu bem aí. Está jogando bem. Provavelmente ele vai trocar pra sniper quando estiver chegando no final. Vocês vão ver. Vamos ver se eu consigo prever isso. Tá, cadê os caras agora? Terminou meu spy plane. Não tem ninguém aqui. Assim, de vez em quando dá pra ouvir uns passos, tá ligado? Eu ouvi bem baixinho os passos desse cara. Mas tu tem que parar pra ouvir. Vocês viram? Eu precisei parar pra ouvir alguma coisa. Também eu sempre posso aumentar o volume. Mas isso nem sempre adianta muita coisa, tá ligado? O certo, se eu quisesse tentar realmente, e eu não quero, é tentar pegar o Ninja Pro. Ele me ajudaria um pouquinho. Mas, enfim, novamente, não ia fazer muita diferença. Olha esse maluco, velho. Toma! Spy plane, vamos lá, vamos lá. Chega aí, chega aí, cara. Cheguem aí. Ó, pegar esse cara aqui. Eu acho que é o cara bom. Ih, ele deu a volta. Cadê o maluco, velho? Ih, vou tomar tiro pelas costas. Certo. Mano. Uh, foge! Muito ruim de mirar essa porra, velho. Escape Death. Peguei um challenge aí de... De sobreviver na quase-morte. Acabei subindo para o nível... Qual nível? Qual nível eu tô? Nem vi, cara. Toma essa. Tem mais um, tem mais um. Caralho, peguei o Care Package, finalmente. Ó, eu tô com 850 pontos, tô quase alcançando o carinha, mas... Não é uma ideia muito legal pegar um Care Package agora. No meio de um Free For All. Perde muito tempo, cara. Caralho, o maluco destruiu o meu bagulho. Ah, munição... Ah, não! Droga. É, definitivamente não é uma ideia muito legal. Esqueci que eu tô com o Tomahawk. Foda-se. Nossa! Tá louco muito o recoil, velho. Ah, não! Caralho, que injustiça! Caralho, mano! Uh! Que onda de azar, velho. Tá, vamos ver se alguém tá chegando aí. Vem, carinha, vem. Toma essa. 950, 1150. Bem provável que o cara vença. Mas... Acho que eu não tô jogando tão mal agora. Joguei mal nas primeiras partidas. Tem alguém ali atrás, uma impressão minha. Sabe quando tu dá mais hit markers do que devia? Tu tem a impressão de que tu atirou um... Tu atingiu um cara lá atrás também, tá ligado? Ah, agora o cara pegou o Blackbird. Não existe a menor chance de eu vencer, ó. Ele tá aqui, ó. Viu só? Mais dois kills, ele vence. Parabéns. Pode trocar pra sniper agora, cara. Vai lá, manda ver. Ó, tem alguém aqui atrás. Tentar manter a distância desse cara que tá com o Blackbird, né? Ele consegue prever os movimentos. Ah, eu não acredito que tu perdeu esse kill, velho. Com o Blackbird tu perdeu esse kill, cara. Sério? Agora sim. Vamos chegar aqui. 1150 pontos. Ah, ele foi na faquinha. Nos últimos momentos eu até consegui ouvir ele chegando assim, ó. Os passos. Ele não trocou pra sniper. Muito bem, cara. Nossa, ficou indeciso, cara. Cês viram isso? O cara ficou indeciso. Tá, então tá aí, pessoal. Ó, 23 barra 15, primeiro free for all. Início de FTC, assim, ó. Não foi aquela maravilha. Mas, cara, eu já senti um prazer de jogar esse jogo. Assim, esse... Nossa. Esse jogo é muito bom. Black Ops 1, um jogo maravilhoso. Eu comecei não gostando muito dele, mas hoje em dia eu considero ele um code bom. Um dos melhores de todos. Se não tivesse... Cara, se não... A única coisa que eu queria que não tivesse nesse jogo é o Second Chance. Antigamente eu reclamava muito de Ghost. Mas eu aprendi a aceitar o Ghost. O que eu não aceito é o Second Chance. Mas é uma bosta de burr, que é muito irritante. Nossa, o cara tá... Tá querendo jogar junto, hein, véi. Para de me seguir. Tô finalizando o FTC. Mas valeu pela participação. Muito obrigado por me impedir de vencer aquele free for all ali. Que eu ia vencer, com certeza. Mas então, ficamos por aqui, pessoal. Primeiro episódio FTC. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam essa série. Ela tá substituindo o Advanced Warfare. Inicialmente eu pensava em... Quando terminasse o MW2, eu começasse o Black Ops. Mas a gente não precisa esperar, né? Não tem por que esperar. A gente pode substituir o AW. Então tá, eu fico por aqui. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho